O que pode ser? Entre! Posso falar com a menina? A sócia. Pode. Se precisar de mim, é só chamar. Quem é você? Vá. Vá. Vá até o quarto de Serena. Minha voz está lá. Chegue perto e ouça o que falam. Não faça perguntas. Vá e não deixe ninguém perceber. Eu... Eu sou Serena. Mas... Serena... Há alguém aí dentro de você? Alguém... Alguém de quem você se lembre... E que seja diferente de você. Meu povo diz que o mundo é um lago escuro. Lá no fundo... Estão muitas vidas mergulhadas. Quando as ondas do lago vem... As vidas vão pra cima. As lembranças... A memória... Que lembranças você tem e que você não pode explicar. Eu vejo uma rosa branca... Num lago azul. Tão azul. Mas agora... O lago está... Dentro de mim aqui. A rosa quer subir. E com a rosa... Vem um sentimento. Eu escuto... Uma angústia... Uma dor... Minha cabeça dói. Tente se lembrar mais... O que você vê. Eu escuto... Escuto... Uma música... Tente se lembrar mais... Mais... Minha cabeça dói. Minha querida... Me perdoa... Me perdoa... Eu a forcei demais... Eu não quero lhe fazer mal. Eu sei... Do fundo do coração... Que nunca me faria mal. Não... Nunca, minha querida, nunca. É... Melhor a gente... Conversar mais outro dia. Só mais uma pergunta. Você tem alguma marca de nascença? Como a senhora sabe? Eu tenho uma aqui. Não está bem? Não está bem? Ai, meu Deus... Não... Eu preciso pensar... Olha... Qualquer dia... Você precisa conversar com um amigo meu. Agora é melhor... É melhor você descansar. Descansa, querida. Que bom que você está aqui, minha querida. Que bom... Que bom... No? Não. Não... Tchau, tchau.